Aqui estão as mãos São os mais belos sinais da terra Os anjos nascem daqui Frescos matinais quase de orvalho De coração alegre e povoado De coração alegre e povoado Ponho nelas a minha boca Respiro sangro o seu rumor branco Aqui sois por dentro Abandonadas As minhas, as pequenas mãos do mundo Alguns pensam que são as mãos de Deus Alguns pensam que são as mãos de Deus Mas eu sei que são as mãos de um homem Tremam as barcaças onde a água A tristeza e as quatro estações Penetram indiferentemente Não destoca Sou amor e bondade Mas ainda cheiro a madre silva Sou o primeiro homem Primeira mulher Que amém 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 Amém. Amém.